Olhando a natureza O que Deus fez com suas mãos, o céu e a terra e o mar Fez o homem e a mulher, pôs no jardim pra morar Neste jade florescente, Deus deu uma companheira Logo veio uma serpente, a uma dosa e trasteira Deus falou para o homem, escreveu nessa maneira Este fruto proibido, você não deve comer Se nele você tocar, certamente vai morrer Foi Deus assim quem falou, devemos obedecer